Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Eu tenho visto aí nos últimos dias e não me pronunciei, não falei nada sobre o assunto, porque eu quis estar analisando, pensando, raciocinando, porque eu creio que não é hora de criticarmos o presidente por sua escolha. Concordo, acho que o Silas Malafaia tem todo o direito de ficar chateado, ficar contrariado, sentir que o Bolsonaro cometeu um erro. Normal, ele tem todo o direito. Eu não concordo com o fato de criticar o presidente nesse momento, principalmente sem entendermos o que está acontecendo realmente, porque há algo acontecendo e nós não sabemos o que é. O que eu penso disso? Eu acho que nós devemos confiar no presidente. Lembre-se, quando o Bolsonaro indicou o Sérgio Moro, todos nós aplaudimos de pé. Olha, Sérgio Moro, ministro da Justiça, olha, o Brasil vai mudar, olha, Sérgio Moro vai fazer, vai... Sérgio Moro traiu o presidente. Sérgio Moro não era quem a gente pensava que ele era. Sérgio Moro cometeu diversos deslizes aí, desvios de caráter. Então, a gente precisa confiar no presidente. Queriam porque queriam Janaína Pascoal como vice-presidente. Ela traiu o Bolsonaro. Atacou o Bolsonaro, chegou a pedir que retirassem o Bolsonaro à força do comando do país, do cargo de presidente. Inclusive, eu fiquei, assim, abismado porque eu não esperava realmente isso dela. Então, erramos mais uma vez. Se dependesse de nós, Joyce Hasselman seria a presidente da Câmara dos Deputados. Estaríamos errados novamente. Ela traiu o presidente, ela esfaqueou o presidente pelas costas, e mais uma vez, nós erramos. Então, a gente precisa começar a confiar no presidente. Quando ele bateu de frente com Sérgio Moro, muita gente, inclusive eu, titubeei. Muita gente ficou contra o presidente. E no final, nós vimos quem estava certo. Foi uma lição muito grande pra gente. Mas muito grande mesmo. Então, a gente precisa aprender a confiar. Bolsonaro não indicou Cássio Nunes à toa. Um motivo tem. Nós precisamos tentar entender esse motivo. Que é o que eu estou fazendo. Eu estou tentando entender. Por que ele indicou? O que tem por trás disso? O que levou ele a indicar Cássio Nunes, que não era o nome preferido? Então, a gente precisa analisar isso. O momento não é o momento de bater no presidente. Não é o momento de virar as costas pro presidente. Não é o momento de fazer ele acontecer. Não, o momento é de apoiar. Nós temos que apoiá-lo. Augusto Aras, que foi tão criticado por todos, por causa de sua indicação à PGR, surpreendeu. Ele não traiu o presidente. Ele tem feito o seu trabalho com maestria. Tem feito muito bem o seu trabalho. Tem demonstrado que está trabalhando ali, sim, dentro da lei, conforme pede a legislação. Agora, se a gente for querer colocar... Olha, eu não vou apoiar o presidente porque ele indicou o Cássio Nunes e eu não gosto do Cássio Nunes. A maioria nem leu nada sobre o Cássio Nunes. Eu li alguma coisa e ainda assim não acho que conheço ele. Eu li alguma coisa. Eu não li tudo. Eu preciso me aprofundar mais pra ter uma opinião formada sobre a pessoa Cássio Nunes. Tá certo? A questão do... Olha, ele liberou a compra de lagosta. É uma coisa imoral. O STF não devia ter comprado lagostas, vinhos. Não. Não devia. É imoral. Mas não é ilegal. Estava tudo nos conformes dentro da lei. Que poder um juiz tem de barrar algo se estiver tudo dentro da lei, conforme pede a legislação, com licitação, tudo certinho? Então, se ele não encontrou nenhum defeito no processo, nada de errado no processo, ele não poderia barrar. Ele ia ter que liberar. Então, isso não serve... Pra mim, não serve de parâmetro pra analisar a vida dele. Pra analisar se ele é um bom nome ou um mau nome, a indicação. Eu acho que nós devemos tomar muito cuidado. Devemos parar, pensar, analisar. Pense se Joyce Hasselman fosse a presidente da Câmara. Com certeza, nós já teríamos o impeachment de Bolsonaro ter sido votado aí faz tempo. Pense se ele indica Sérgio Moro para o STF. O que ia acontecer com ele? Provavelmente ia ser caçado de algum modo. Ia acontecer algo. Principalmente pelo poder que Sérgio Moro ia exercer. Então, é pra se tomar cuidado, gente. Tomem muito cuidado. Analisem. Não sai falando assim o que vem na cabeça. Não, pensa. O sábio, ele não fala tudo o que pensa. Mas ele pensa tudo o que ele fala. Tudo o que um sábio fala, uma pessoa que é sábia, que tem aquela... Ele vai pensar antes de falar. Então, nós temos que analisar. Temos que pensar. Ver o momento que o país vive. Nós temos que apoiar o presidente. Vamos confiar no presidente. Até agora ele não fez nada que pudesse quebrar essa confiança que nós temos nele. Então, eu peço a você. Você que me assiste. Apoie o presidente. Se una a gente apoiando. Vamos entender o que está acontecendo. Porque é necessário. Nós não podemos chegar e simplesmente criticar. Olha, ai não. Esse cara aí não serve. Ele não começou nem a trabalhar ainda. Como nós vamos saber? É o nome... O melhor nome? Não. Nem de longe ele é o melhor nome. Para estar no Supremo Tribunal Federal. Mas, infelizmente, dentre as opções, pode ser que ele seja o melhor. É o que aconteceu com a indicação do Augusto Aras. No universo de diversos nomes, o melhor era o do Augusto Aras. E ele acertou. Ele chamou para conversar. Ele bateu papo. Se alinhou com o Cássio Nunes. Então, temos que dar esse voto de confiança. Não saia criticando o presidente. Não dê força para a esquerda. É isso que a esquerda quer. A esquerda já estava preparada. Acho que se indicasse até mesmo o Sérgio Moro, a esquerda iria elogiar. Para o quê? Para, olha, chamar atenção. Ah, se a esquerda elogiou, é porque o cara não presta. É isso. Eles estão usando de conta inteligência. Nós temos que agir com inteligência. Temos que pensar. Analisar. Não era o meu nome preferido. Com certeza, não era o meu nome preferido para assumir uma vaga no STF. Mas, é como eu falei. Dentre as opções, de repente, ele era o melhor nome. Só quem sabe dizer isso é o próprio Bolsonaro. Por isso eu digo, confiem no presidente. Vamos confiar. Até agora, ele não nos decepcionou. Tá certo? Um grande abraço aí e que Deus abençoe.